muito bem-vindo ou bem-vinda a esse vídeo esse vídeo ele é um pouco diferente tá ele é mais um vídeo pra mim agradecer a você que de alguma forma colaborou com esse projeto academia hoje press pro x mesak moto de alguma forma sabe você comentou você compartilhou algum vídeo questionou algum conteúdo postou algum comentário de alguma forma o elogiando ou dando sua dica ou criticando quero agradecer porque você foi muito importante o crescimento desse canal esse ano 2003 foi um ano assim um pouco conturbado em alguns sentidos mas mantive firme estou aqui não só por mim você pode ter certeza eu estou aqui por mim eu estou aqui pela minha família estou aqui por vocês também é uma via de mão dupla né vocês me ajudam eu ajudo vocês eu trago conteúdo que colabora com o crescimento de vocês e vocês me ajudam compartilhando dando like se inscrevendo comprando alguma indicação que eu menciono nos vídeos com certeza vocês são a base primordial e fundamental para esse projeto tá aí aqui no ar ainda em 2023 por várias vezes eu pensei desistir e não desistir porque eu algumas poucas mas algumas pessoas elas entraram em contato comigo dos momentos difíceis que eu passei aqui nesse canal e também na minha vida pessoal e me deram palavras de apoio palavras de de força né sem obrigação nenhuma né você nem me conhece de perto só me conhece aqui pelo youtube e mesmo assim se importaram mesmo assim se preocuparam tem alguns vídeos que eu mostro eu é impossibilitado né de andar com problema na coluna no pescoço ali e muitas pessoas até hoje manda mensagem para mim desejando que eu melhore desejando força dizendo que estão orando estão intercedendo pela minha vida para que eu possa melhorar porque eu ajudei de alguma forma tem algumas pessoas que falam que simplesmente ajudei de forma incrível outras que eu ajudei de forma simplória porém de alguma forma eu ajudei e isso me me faz continuar tá tanto no natal quanto no ano novo agora né no réveillon eu desejo para você muitas felicidades até arrepio olha só não sei se dá para ver aí muitas felicidades porque vocês me fizeram de certa forma tem momentos momentos incríveis aqui porque você não tá vendo o tempo toda minha vida mas pode ter certeza que quando é vocês comentam algo me ajuda bastante me faz continuar aí também me faz feliz né até porque é um negócio também e esse negócio me traz né mantém a minha família mantém até mais que minha família mantém certa forma tá indiretamente outras pessoas e eu sou muito grato pela sua vida por você estar aqui nesse ano de 2023 nesse canal eu espero que você continue comigo continue colaborando comigo no ano que vem 2024 será um ano que eu vou continuar me esforçando eu vou continuar fazendo o meu melhor e vou continuar estudando explorando novidades para trazer para vocês aqui tá bom indicando aquilo que eu acredito somente não vou indicar qualquer porcaria e eu vou fazer sempre dessa forma porque eu sei que do outro lado aí você que tá me olhando é um ser humano não é um robô que eu posso indicar qualquer porcaria como vejo outras pessoas fazendo por aí mas esse é problema deles tá então pode ter certeza que a minha responsabilidade com vocês continua eu responsabilidade com os produtos que indico responsabilidade com serviços que indico responsabilidade com meu conteúdo para com vocês responsabilidade de todas as formas é destaque sempre né de pé e forte mesmo às vezes se arrastando eu tenho essa responsabilidade eu assino esse contrato com você em 2024 mas eu peço em troca que você continue comigo curtindo comentando tirando suas dúvidas criticando e também é lógico chamando pessoas para conhecer o meu trabalho olha só tem alguns comentários aqui eu sempre respondo com muito carinho o antonio aqui falou que eu tava com o pescoço aqui quebrado aqui quebrado não perdão pescoço machucado ele falou estamos orando por você muito obrigado olha só esse comentário que eu quero deixar em destaque tá bom eu poderia mostrar todos os comentários aqui mas eu não tenho tempo né e também nem você tem tempo para ver todos né presta atenção prosperidade é para mim muito obrigada ela disse você não imagina o quanto tá mudando minha vida e da minha família eu criei um site com vídeo seu de quase cinco horas levei cinco dias para pôr no ar anunciei e já saiu vendas eu sou muito grata por todo o seu conteúdo sabe isso aqui é tão estimulante isso aqui é tão um combustível sabe aquele turbo aquele tubo para continuar trabalhando aqui porque às vezes a gente não tem obrigação de algumas coisas mas a gente faz sabe por amor ao trabalho e também pelo negócio em si assim como em gratidão como comentários como esse aqui eu não respondi tá eu dei like e decoração porque eu queria responder em vídeo tá bom assim como tem centenas de outros comentários vocês são muito importante para mim olha só esse e-mail que recebi do próprio google tá meza que moto o outro press pro x tem que mudar né academia o outro press pro x mas beleza olha só o ano dois mil e vinte e três ele dá aqui uma saudação em inglês né foram nove mil trezentos e quarenta e seis novos inscritos praticamente 10 mil inscritos nesse ano muito obrigado mas de quase um milhão de views sensacional né mais de 100 mil views é praticamente 100 mil views por mês 114 vídeos que eu subir 40 mil likes 3779 comentários 10 mil e quatrocentos compartilhamentos olha só isso aqui foi sensacional eu tive mais compartilhamento do que comentários impressionante meu melhor vídeo tá com seis mil trezentos e quarenta e oito horas é um vídeo de onde eu ensino a utilizar o wordpress o top short né teve 44 likes e o melhor live eu fiz poucas lá verás com as quatro e foi o top live foi esse aqui com 109 comentários tá ele tá agradecendo aqui são quatro quatro anos né que eu faço parte aqui do com esse canal tá porque eu tô aqui desde 2014 e esse canal quatro anos tá bom então é um agradecimento muito grande que eu tenho para com vocês muito grande mesmo muito obrigado eu fico pensando aqui no que dizer né para poder deixar o vídeo mais completo mas aí só acho que de coração é um muito obrigado muito obrigado mesmo por ter confiado em mim né esse rapaz aqui que veio da roça que até os 20 sei lá 23 anos trabalhava carregando caminhão é pra mim está onde eu estou hoje eu sou muito grato a deus primeiramente e segundo é com certeza pessoas como você que tá me vendo aqui que você fez eu chegar onde eu cheguei fez parte disso né um por cento de cada um forma 100% no total então muito obrigado mesmo eu nunca achei que estaria onde eu estou hoje eu sempre acreditei que poderia ser melhor que poderia crescer mas não exatamente onde eu estou hoje eu sou grato a deus e a esse projeto aqui é a academia 8 para esse processo tá e com certeza primeiramente na verdade depois de deus a vocês muito obrigado feliz natal e próspero ano novo e vem comigo 2024